Olá, meu nome é Stephanie, eu sou aluna do curso de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Londrina e irei apresentar para vocês o nosso trabalho. O título do nosso estudo é a análise da resistência à compressão de pastas sementícias a partir da incorporação de nanocelulose bacteriana. A nanotecnologia é um campo interdisciplinar que estende o estudo dos materiais para o domínio de partículas e interfaces com dimensões extremamente pequenas. O controle das nanostruturas pode proporcionar uma revolução na maneira como utilizamos os materiais para a construção de dispositivos e sistemas. A nanocelulose bacteriana vem ganhando um destaque na área da nanotecnologia devido à sua estrutura. Ela apresenta excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de maior capacidade de absorção e retenção de água, grande elasticidade, alta resistência mecânica e atração. O objetivo do estudo foi analisar a influência da incorporação da nanocelulose bacteriana na resistência à compressão em pastas sementícias nos intervalos de tempo de 1 e 7 dias. Os ensaios foram realizados de acordo com a BNT NBR 7215 e foram produzidas pastas de referência, cimento mais água, sem adição de nanocelulose e pastas com adição de 0,1, 0,3 e 0,5% de nanocelulose bacteriana com relação ao aguacimento fixado em 0,45. Nos resultados de um dia, é possível observar por meio do gráfico que as pastas com adição de nanocelulose não apresentaram melhoria na resistência quando comparadas à pasta de referência. Já em 7 dias, a pasta com 0,1% de nanocelulose apresenta um aumento da resistência quando comparada à pasta de referência, enquanto as pastas com teor de 0,3% e 0,5% não apresentaram melhorias significativas quando comparadas à pasta de referência. Diante disso, é possível constatar que a incorporação de 0,1% da nanocelulose perfaz a aplicação do uso, visto que os maiores percentuais de concentração não apresentaram melhorias na resistência à compressão quando comparadas à pasta de referência.